Mais uma boa atuação da Macaca e mais três pontos conquistados dentro de casa. O momento da Alvinegra é positivo. Foi apenas uma derrota nas últimas seis rodadas. Em um jogo que se não fosse a arbitragem, o resultado poderia ser bem diferente. Além dos golaços e das boas atuações de Elvis e Igor Inocêncio, outro personagem também teve muita relevância no duelo contra o Vila Nova. Se não fosse Pedrão, a Macaca teria saído atrás do placar. E se não fosse Pedrão mais uma vez, a reta final do jogo poderia ter sido bem mais complicada para a equipe Alvinegra. Defesas importantes e pênalti defendido que fizeram com que a defesa da ponte passasse em branco pela quarta vez nessa Série B. Eu destacaria não só hoje. O Pedro, desde que nós estamos trabalhando, jogando junto, o Pedro tem sido um atleta muito profissional. Logicamente, ele não se abate, mas ele sente a sua qualidade, o seu trabalho. Mas é um jogador, um goleiro que tem ajudado muito a gente. O triunfo conquistado sobre o vice-líder da competição traz ainda mais moral para a equipe nessa reta final de primeiro turno. Momentaneamente, a ponte ocupa parte de cima da tabela. E por que não sonhar com coisas maiores na competição? É o que eu venho dizendo para eles. Nós temos que terminar o turno, fazer o possível para a gente terminar bem o primeiro turno. Para a gente não precisar correr atrás de ninguém. E já preocupar o pelotão de cima que está ali, já sabendo que nós estamos chegando também. Além do resultado positivo, há outra coisa a se ressaltar sobre a partida de terça-feira. Apesar da longa e cansativa viagem de Belém a Campinas, o elenco da ponte demonstrou um ótimo preparo físico contra o Vila Nova. O pessoal da preparação física, o Thiago, o Guiga, o próprio Norberto, estão de parabéns porque a equipe correu muito, né? Correu o que era necessário para ganhar o jogo. Novamente, sem muito tempo para ajustes, a macaca já volta a campo neste sábado para enfrentar o esporte na Arena Pernambuco. O jogo, que inicialmente teve o horário alterado para as nove da noite, voltou a ser marcado para as seis horas. Para essa partida, Nelsinho Batista não vai poder contar com o volante Emerson, que recebeu o terceiro amarelo diante do Vila Nova. Mas, por outro lado, o treinador terá o retorno de Zé Mari e também espera contar com a volta de Gabriel Risso. Em Recife, a ponte vai em busca da sua primeira vitória fora de casa para tentar se aproximar cada vez mais do G4 da Série B. A equipe, ela tem apresentado uma evolução também fora de casa, né? Está faltando, lógico, o resultado. Mas, a gente vai conseguir. O jogo da ponte voltou para as 18, né? Era as 18, a CBF mandou para as 21. Aí a CBF falou, mas peraí, pô, não, as 21 não, volta para as 18. Pô, e se um time vai às 18 e outro às 21? Eu tinha um evento familiar. Onde Preto pega o esporte. Lá em Recife. Lá em Recife, lá na Arena Pernambuco. Eu tinha um compromisso familiar, familiar mesmo, bem íntimo. Então, o jogo era às 18 e eu fui o chato da vez. Falei, dá para mudar para a 21? Porque daí eu vou. Aí mudaram para a 21. Aí, legal, agradeci e tal. Agora, o jogo voltou para as 18. Você acha que eu vou ligar para os caras e falar assim, viu, vocês conseguem mudar de novo? Quer dizer, quando mudou para a 21, veio para a 18. Aí, volta para as 18, eu vou falar, não, faz a 21 de novo. Quer dizer, isso é um problema meu, isso é particular, eu administro. Mas e o torcedor que planeja ir no estádio? E a logística? E a fisiologia? E a programação de viagem? E a questão da programação de alimentação? Você já viu como é que é jogar 18 horas? Porque se almoça meio dia e meia, uma da tarde. E aí, dá um lanche para os caras à tarde ou não dá? Agora, se é 21, é diferente. Já é uma alimentação mais consistente, ali por volta de 18, 18 e 30. Aí, volta para a 18. A última lei do... Você rasga tudo. O Estatuto do Torcedor. Esse, esse... Que só podia mudar com oito dias de antecedência. Não está valendo mais? Esse Estatuto do Torcedor, ele... A última vez que eu tive notícia dele foi usado no Carnaval. Ele foi picado e usado como confete. Então, na verdade, é data, né? Horário, a lei não diz nada. Foi solicitação da TV. Foi solicitação da TV. E a TV mudou de ideia. E assim, caminho... Eu não estou surpreso com essa bagunça toda. Sinceramente. Eu acho que o Tigrão também não, você também não. Você que está em casa não, porque a CBF a gente sabe como funciona. E o jogo? O jogo, Batista, é complicado. O jogo é complicado. Fora de casa, a ponte é irregular. E o esporte, na campanha toda, está decepcionado. O treinador argentino caiu lá, hein? Caiu. Foi campeão. Sosso caiu. Foi campeão penambucano. Está irregular. Não consegue fazer o time deslanchar. Se isso é bom, eu acho que é ruim. Era melhor que o Sosso ficasse lá. De qualquer maneira, a ponte está precisando dar uma resposta fora de casa, né, Batista? Cria-se uma expectativa. O ponte jogou bem em casa. 2x0 contra o Vila Nova. Um jogo, sabe, estruturado, um jogo vencido com bastante maturidade. Precisava jogar dessa maneira fora de casa. Uma hora vai acontecer. E eu espero que seja contra o esporte, Tigrão. É. Eu fico com a seguinte sensação, que os jogadores são os mesmos, o RG, CPF, tudo igualzinho. Contrato é o mesmo, a camisa, todo mundo uniformizado, mas que é um outro time. A ponte quando joga fora. Qual que é a minha expectativa? Só tem uma maneira. Jogar como jogou contra o Mirassol, como jogou agora essa última partida contra o Vila Nova, mesmo contra o Novo Horizontino, contra o CRB, contra o Ceará. Eu falei, há cinco vitórias em casa. Aquele é o modelo. Parece que a ponte fora muda, muda. Parece que o espírito sai do corpo. O time joga sem alma. Joga sem alma. E dá pra ganhar do esporte lá. A ponte já tombou adversários que estão muito mais bem classificados do que o esporte. Agora tem que jogar com o mesmo estilo, com o mesmo posicionamento, com a mesma coragem, confiança, personalidade, autoestima alta. E não ter aquele complexo de um time que joga com linhas baixas, que não arrisca, que toca muito de lado. Se a ponte jogar no mesmo modelo, com o mesmo comportamento, com a mesma estratégia de jogo que ela tem apresentado em casa, ela vai ganhar do esporte lá. Do contrário, vai colecionar mais um resultado ruim fora de casa. Obrigado. 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 Obrigado.